Hey guys, my name is Gameplays, welcome more a video. Já começa pique como? Pique gringo. Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Gameplays. Estamos de volta com GTA San Andreas. E já deixa o seu like aí que é muito importante. Mano, eu tô salvando várias e várias vezes aqui pra sempre fazer a missão de manhã ou de tarde. Porque é melhor, né? Enfim, na última missão a gente foi atrás do amigo lá do C. Johnson, né? Na verdade não é amigo do C. J. Eu tô perdido aqui no mapa, meu Deus. Big Smoke tá aqui e só fala, ah, David, pra que marcar? Porque eu quero, tá? Então vai ser aqui. E o vídeo anterior deu altas risadas, né? Gerou várias polêmicas aí. Cara, C. J. quase atravessou a parede do jogo. Ah, tá. Antes que eu me esqueça, sempre vocês falam pra mim, David, pega um carro, porque o carro é mais rápido e tudo mais. Então, eu vou pegar esse carro aqui. Eu ia quase esquecendo, cara. Eu sei que a casa do CJ é perto, mas ninguém merece. O CJ... Do CJ não, desculpa. Perdão. A casa do Big Smoke, cara. Eu sei que é perto, porém eu vou de carro, porque carro é melhor, né? Sempre existiu isso na vida. Eu não sei nem o que eu tô falando. Mas enfim, galera, estamos de volta. E o seguinte, vamos lá na missão do CJ. Eu nem sei se vocês querem que eu faça a missão no CJ, outra missão. Mas eu vou no CJ porque falaram que é easy. Então, eu tô priorizando primeiro as mais fáceis. Olha, o erro de português. Priorizando as mais fáceis e fazendo as difíceis depois. Inclusive, eu vou até pausar aqui pra colocar meu controle para carregar. Porque senão eu perco a gravação, né? Infelizmente. É as coisas assim que acontecem na vida das pessoas. Mas vamos relevar. Vamos colocar aqui, ó. Pronto. E beleza. Agora simbora. Já deu bosta ali, deu merda. Sai daqui da frente. E vamos lá. Ai! Estacionei tranquilo, não teve problema. Vamos entrar aqui. Running Dog. Corrida de cachorro. Vamos ver o que vai acontecer. Boa! Asshole. Yo, Carl. See you around. F*** they doing over here anyway. F***. Those nosy motherf***ers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them s***. For me, it's all about my homeboy, Carl. Yeah. Whatever you say. The game is really important, CJ. You know that. You down to represent, baby? Yeah. Look. My cousin is coming to town with the main company. I got you to go school, bro. Alright then. Come on. Então tá, né? Vamos lá, Big Smoke. Vamos fazer lá missãozita, meu brother. Inclusive, galera. Ai, bati. Inclusive, eu tô... Ô, diabo ruim. Inclusive. Deixa eu terminar aqui o meu raciocínio que eu bati no carro e eu tinha esquecido. O que que acontece? Por conta de tá jogando GTA muito, trazendo aqui pro canal, eu tô assistindo alguns vídeos aí no YouTube com dicas, tutoriais e tals. Bati. E coisas mais. O que que acontece? É... Eu vi várias coisas, por exemplo. Tem esquema de melhorar a arma, né? Tipo, usar duas armas seguidas. Usar uma arma em cada mão. É uma coisa legal que eu acho que eu já sabia, porém eu não sabia fazer o esquema que o cara fez no vídeo. E também tinha outras coisas também que o cara falava, como missões de bombeiro, onde eu resisto ao dano de fogo. Missão de policial que aumenta meu colete. Onde eu tô indo, cara? É porque eu tô falando... Essas missões aumentam as coisas. E tinha uma lá que aumentava o sangue. Acho que era de... Que era de... Cara, eu esqueci o nome, velho. De ambulância, lembrei. Você deve ter falado aí nos comentários, provavelmente. Onde eu tô indo, cara? Meu amigo. Nas missões de ambulância. Inclusive um canal chamado Alpha Play, cara. Eu vou deixar o link aí embaixo. Eu não vou mostrar o vídeo do cara, claro, porque... Eu não pedi autorização dele. Eu nem sei se ele gostaria que eu falasse do canal dele. Mas, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar na descrição, né? Caso você esteja passando dificuldade igual eu, que eu acho bem difícil. Mas, você pode utilizar algumas dicas dele lá. Ele ensina glitz e tudo mais. Tem um cachorro latindo na rua, eu peço perdão pra vocês aí, tá? Mas não tem o que fazer, cara. Eu não sei se eu, cara. Eu não sei se eu, cara. Eu sou o grande, eu sou o meu. Eu quero aquele grato, compreende? Oh. E aí? O quê? Ah, não é bom! Cofia, ô,MS. Antes de eu abrir as mãos e ver o padrão. Cinga tu madre pendejo. Vixi... Olha lá! Olha o que ele vai fazer! Toma! Mano, o que que o Big Smoke tá fazendo? Ninguém tenta nem correr, velho Olha lá Não aguentou, né? Ah, o cara já tá com uma arma, velho Eu nem sei se eu tô com arma Esse é o problema Tá, tô com uma arma assim Ô meu Jesus Ô meu... Tchau Ah não, você bala Você balas Tá maluco? Onde eu tô indo, meu Jesus? Vamos sair aqui Mano, onde o cara tá indo? O cara tá de carro O cara tá correndo Sai! Mano, o cara tá muito rápido, velho Meu amigo Tem que matar ele Vai, vai Cara, que injusto, velho Cadê o cara? Não! Sai daí, cara Vai, CJ Tá lagando meu jogo Mano, lagando meu jogo, brother Você tem noção disso? No Playstation 4, GTA LH, velho Onde que o cara tá? Morre 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 Ah, não acredito, brother Pior que eu não consigo pegar um carro Ah, mano Essa missão vai falhar muito Aê! Passei Nice Pega o carro, pega o carro Tiroteio Na cidade Corre, corre, corre Uhul Passei, moleque Essa foi fácil, hein Demorou um pouquinho Porque eu sou ruim de mira Mas Tranquilo Passei tranquilo Quebrado Eu tô empolgado, cara Eu tô empolgado, mano Que eu tô tão feliz com o feedback, cara Que eu tô muito empolgado Então Não reparem minha demência Às vezes É compreensível Tá É Eu nem sei onde eu tô indo, cara Pra ser sincero No mapa Tá Eu não sei se Eu podia cair ali Provavelmente sim Mas Sei lá Eu vou E aqui Porque a gente tá tranquilo, né A gente vai Andar Inclusive Falaram Cara, essa missão é tão fácil Que você consegue encaixar duas Porém, galera É o seguinte Olha os caras tirando Porém, é o seguinte, galera O meu medo É perder a gravação Tá ligado Então Talvez eu possa Salvar Tá ligado Tipo Ai, caramba Tipo Eu salvar a gravação E depois Voltar Gravando de novo Entendeu Ah, mano Tá ali aqui Eu tô nem aí pra esse carro Pra ser sincero Ô, CJ Que que é isso Que câmera bugada é essa Eu quero ir na bicicleta Porque a bicicletinha Não tem erro Tem outra missão ali Ué Isso aqui é missão, galera? Sei lá É alguma coisa de dinheiro Eu acho Porque pra tá pequenininho Daquele jeito Só pode ser E vamos voltar pra casa Eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar Pra não perder O vídeo E depois Eu gravo de novo E junto o vídeo Tá ligado? Pra não Perder a gravação Porque senão Eu vou ficar muito triste, mano Mas enfim Vamos achar lenta Eu vou pegar o carro aqui Pra dizer que tá perto Mas Eu quero evitar a fadigas Dava pra ir até andando Mas Tranquilo Agora Chegamos Eu não sei se tem carro aqui Pera aí Eu nem vi se tinha carro aqui dentro Ah, tem um carro aqui, velho Nossa Mó rolê Bom, galera Voltamos Daqui a pouco Olha eu de novo Abestado Ah Vamos de volta Aqui Fazer a missão Agora eu não sei Qual que eu faço, galera Eu acho que eu vou fazer Essa aqui Pelo menos tentar, né Vamos ver o que que acontece Essa aqui que já tá perto mesmo Que é nice Robin Uncle Sam Pior que eu não sei Robin Robin O velho Tio Sam O velho O tio Sam Na verdade Ei, brother Oh Doc Céu 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 Beleza Vamos aqui com a van E essa missão galera Eu não vou fingir que eu nunca Entrei nessa missão E tudo mais Inclusive quando eu tava tiltado Tiltadaço que eu tava tentando Aquela missão da última do vídeo Eu entrei nessa aqui pra tentar gravar Mas não entendi E aí a gente vê, se eu ficar preso Vocês dão uma dica pra mim, por favor Inclusive tem que marcar Porque eu tenho que ter um pouquinho de senso de direção Porque se não marcar Não vai entender nada Eu sei que a gente chega num portão E pede pra gente um cartão Mas eu não sei como é que eu pego o cartão Eu pulei lá E os caras começaram a atirar em mim Eu não sei porquê, cara É tão normal isso aí Tô zoando Tô zoando Mas, cara É, tipo assim Eu não sei o que que faz Tipo É, como é que pego esse cartão Eu tenho que chegar no portão e pedir Eu não sei qual botão que pede Cartão Porque, tipo Quando eu tento voltar pro carro O coisinha não deixa O coisinha Será que Dá pra entrar por aqui? Acho que sim O coisinha não deixa O suíte, cara É o suíte não Olha eu falando groselha O rider, cara Ele não deixa Ele fala Olha, CJ Não pode Não sei o que Não sei o que lá Guaraná Pimpolhas E você não pode Entrar no carro Aí eu fico pensando O que que tem que fazer, cara Eu vou entrar por aqui Antes que Ai Que susto Vai dar susto na mãe Cheguei aqui E, cara A primeira vez que eu tentei É embaixo? Ah, não É em cima Não É embaixo mesmo Será que tem como descer por aqui? Galera Eu não sei se tem como descer, cara Tô seguindo aqui minha vida Acho que tá certo Então Aí quando eu tentei Fazer essa missão E tal Eu fracassei Obviamente, né Só que eu não entendi Como é que pega Esse cartão, cara Eu tenho que buzinar Se bem que não tem como buzinar, né Tá Eu entrei com o carro de Militar Esse é o problema Eu acho que eu tenho que Vestido de militar Mas como que eu vou vestir? Isso Eu vou Shot De Switch Com Eu tenho que atirar lá Pelo que eu entendi Eu tenho que atirar Eu não sei se é no cara Eu vou fazer isso aqui, galera Eu nem sei se é Atirei Matei o cara E agora? Ah, mano E o cara falou pra eu pegar Olha lá Não Não adianta, cara Eu não entendi essa missão Como é que pega As coisas Tá ligado? Eu seriamente Não entendi Tá Como é que troca a arma aqui? Eu tô pensando que é Uncharted Tá Eu seriamente Não entendi O que tem que fazer Se eu matar Todos que estão aqui Dentro Desse lugar Eu consigo entrar? Tá ligado? Eu vou tentar Atirar no No carro ali Ó Tem um cara aqui Ah, o cara tá fugindo Brother Ah, tá matando Matei E aí? Peguei a arma Tipo, cara O que que tem que fazer? E tipo Eu não sei se tem Tem cara aqui dentro Tá ligado? Tá ligado? É Não tá tendo tiro Meu medo é cair aqui dentro E tomar bala Tá ligado? Deixa eu ver Ué Atirar no No bagulho aqui Mano Olha o rolê Que tem que fazer A câmera também Não ajuda Cara Olha o rolê Que tem que fazer Velho E até parece Que só tem Esse cara Aí dentro Oh meu Deus E o cara Não me ajuda Tá Eu vou tentar Mirar daqui De longe Eu não sei Se pega Eu tô tentando Dar um toquinho Mas É De longe Não acerta Ah Tem um cara Aqui Oh câmera Me ajuda Cara Vai Será que tem como Ah Tem como mirar Assim E eu Me matando Aqui Calma aí Galera Tem que ter paciência Aí Cara Eu não entendi Isso aqui Tipo Tem que sair Ih rapaz Tem um cara Ali O que tem que fazer Tem que roubar As coisas Cara Não dá pra entender Isso aqui Tem mais cara Aqui dentro Mano Nossa Dei tiro pra cima Tá Como é que pega Agora Como é que pega As caixas Como é que pega Mano Como que é o botão Ah Eu vou adivinhar Que é analógico Né Eu vou adivinhar Nossa senhora Eu já fiz Bosta Aqui Né Exatamente Parabéns Peraí galera É omissãozinha Chata Tá pegando Alguma coisa Não tô Né Não tô Né Será que eu consigo Isso Cara Como é que vocês Passam essa missão Brother Ah Tem cara lá Lá fora Atirando Eu queria um colete Mano Ah O Rider Tá aqui Atirando nos caras Tá Isso Mano Tem que dar um toquinho Né Deixa eu ver aqui Tem como Virar o carro Mano Aí Calma aí Olha isso Buguei Meu Deus Cara Omissãozinha Miserável Cara Na moral Eu não sei o que fazer Aqui Vem Sinceramente Buguei aqui Porque eu não consigo Manobrar Derrubar Derrubar as caixas Tudo Que se dane Mano Como é Cara Eu acho que Eu não sei se isso aqui é importante Ah O Rider Tá morrendo Vai falhar Galera Vai falhar a missão Não tem muito o que fazer Mano Não tem muito o que fazer Infelizmente Não tem muito Como que eu vou pegar essas caixas Tá ligado Tem como pegar na mão Não tem como Né Aí você me complica Provavelmente o Rider Vai morrer ali Não tem muito o que fazer Tá É O Rider morreu Ok Enfim galera É ruim Ah não Você tá me zoando Que o Que o carro ficou Travado Você tá me zoando Né Enfim cara Desculpa aí Não Tipo Eu não sei o que fazer Não Eu entendi o que tem que fazer O problema é que É muito ruim de controlar Cara Inclusive vocês Falem aí pra mim Se é necessário Essa missão ou não Ô meu Deus Olha como tá difícil Sai daqui Falem aí pra mim Nos comentários Ô meu Deus do céu Se é necessário Fazer essa missão ou não Tá ligado Eu acredito que não Porém Eu não sei né Se é uma missão Principal do jogo Ou não Enquanto isso A gente vai dar uma andada Aqui na cidade Eu podia dar load Né Porque eu salvei o jogo Por isso que eu falo pra vocês galera Por que que eu não faço Um vídeo atrás do outro Tipo assim Se eu salvo Eu perco Entendeu E eu dei o corte Só pra salvar O vídeo Ou salvar O vídeo Salvar A missão Tá ligado Porque se não Ó Se eu fizesse uma na outra Se eu morrer aqui Eu vou parar lá na casa É Acho que eu vou morrer aqui Velho Eu tô pensando Porque é mais rápido né Ah não Aí vai ter aquele diálogo lá De Ah não sei o que Aí ó Tô indo pra praia agora Entrar na praia aqui Direção Direção perigosa Eu acho que se o CJ morrer É tipo É melhor né Ou eu dou load lá né Eu vou dar load galera Vou dar load Eu não vou aguentar Mas não Load game Aqui ó Ai Eu não sei se eu sou obrigado a fazer Quem puder Falar aí nos comentários Se eu sou obrigado ou não Fazer essa missão de pegar A caixa Deixa aí nos comentários mano Porque eu sinceramente Tô sem paciência mano De fazer aquela missão Apareceu alguma coisa embaixo Eu não sei o que Rider Na história Eu não sei o que Acho que ele morreu E eu Sei lá o que aconteceu Mas bom galera Esse aqui É o vídeo Espero que vocês tenham gostado Por favor Compartilhem Isso ajuda bastante Deixa o like Deixa o comentário aí Dando dicas Essa missão aqui galera Eu não quero fazer mais Espero que eu não precise Fazer ela Porque é muito chata Cara Como é que vocês conseguem Cara Jogar essa missão Ridiculamente Horrorosa Cara Desculpa aí mano Mas essa missão É muito chata Mas bom galera Eu vou indo nessa Se você é novo no canal Não se esqueça De se inscrever Ativa o sininho Das notificações Então É isso galera Valeu Falou Aquele abraço E tchau Toma bala Pau Pau Oh shit Falou galera Galera Tchau 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 Tchau